Agora é hora de artesanato aqui no SBT e você e a minha amiga Claudete Cardoso. Sabia que a Claudete é uma fuchiqueira? Calma, é no bom sentido, né Claudete? É no bom sentido, né? A Claudete é artesã e ela vai fazer fuchico comigo hoje. Mas não é fuchico fofoca não, viu gente? É esse fuchico aqui que eu tô falando, ó, deixa eu mostrar. Coisa linda, hein Claudete? Muito bonito, né? Que gracinha, olha só. O colarzinho de fuchico voltou com tudo agora, tá na moda de novo. O fuchico voltou. O fuchico é uma arte muito antiga, né? Na época das nossas avós que se fazia muito coxas. Coxa, é verdade. Bolsas, né? Depois ele deu uma calmada, ele deu uma sossegada e agora ele voltou novamente na arte dos colares, pulseiras, anéis, brincos. E ele é muito fácil e simples de ser feito. Antes de você começar, eu vou passar a lista de material pro pessoal de casa. Masa, já anotar ou então bate uma foto da televisão aí pra você ter tudo em mãos bonitinho, tá? Você vai precisar de um metro de fita de cetim, já anota direitinho. Você vai precisar de 17 centímetros por 40 de tecido de algodão. Você vai precisar de oito pérolas com furo ou meia pérola, se você preferir. Pode ser um tamanho médio, tá? Vai precisar também as pedrinhas, que as pedrinhas tenham furinho, tá bom? Olha lá, são oito pérolas com furo ou meia pérola tamanho médio, ok? Agulha número 7, linha 10 ou linha de pipa, você que sabe. Facinho, baratinho, isso tudo aí tem em casa, não é? Todo mundo costuma ter tecido, linha. Essa lista de material é pra fazer um colar desses simples, né? Simplesinho. E a quantia de fuxico também varia de acordo com o tamanho do colar. O que a gente precisa é ter uma medida que seja bem redondinho. Isso também, as mulheres em casa têm copos, têm pires, então faz uns moldes. Que é esse aqui, ó, gente, um moldezinho. Faz o molde e esse molde trans... Você riscou aqui o pano. A gente risca no tecido duplo ou dobradinho. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, ela pegou o tecido, dobrou, né? Isso. Do lado contrário, avesso, no caso. E ela fez aqui o desenho, certo, Claudete? Isso. Deve ver se dá pra ver a lápis, ó. Nessa medida vai dar oito fuxicos, que é exatamente o colar que a gente vai montar. Perfeitíssimo. Aí você riscou, e aí? Risca e recorta. Isso é fácil, todo mundo sabe. Vai ficar assim. Que vai ficar dessa forma. Só que vai ficar duplo. Isso, isso. Nós vamos ter dois. Por isso dá dois, quatro, seis, oito. Exatamente o que a gente precisa pro colar. Perfeito. Agora que vem a parte mais delicada. Isso. Eu gosto de dar uma dobradinha nele pra eu ter a ideia de que ele está bem redondinho. Qual é o segredo dele ficar bem redondinho? É justamente na hora de fazer o alinhavo pra que ele fique bem redondinho. Podemos fazer? Vamos, pode fazer. Então, você vai pegar um ou dois já de cara. É, agora a gente trabalha sempre com um, né? Porque nós temos que franzi-lo. Você vai fazer separadinho. Vamos fazer separado. Deixa eu pegar a agulha correta. É que eu já deixo todas as linhas pra agilizar o trabalho. Melhor coisa. E em casa também eu faço isso. Eu já deixo as asas. É, já deixa tudo quanto por a linha é um taquinho, né? Isso. Então, a gente faz a viradinha. O importante, todo o artesanato, o importante é que o acabamento seja excelente. Pra que ele fique bonito. Então, a gente vai esconder todos os nozinhos, porque tem que ser feito o nozinho na linha. Então, nós vamos esconder... Põe o nozinho pro lado de dentro. Pro lado de dentro. Perfeito. Ele vai ficar escondidinho. E vamos alinhavar. Tá. A borda toda. A borda toda. É um trabalho delicado, mas também super fácil de fazer, mantendo sempre a borda viradinha. Nossa, isso tem uma prática, hein, mulher? Olha isso. É isso aqui. Enquanto a gente descansa assistindo o teu programa, a gente fica fazendo fuxi. Gostei. Gostei, gostei. Em vez de fazer fuxico da vida dos outros... A gente faz fuxico de pano. Você faz este fuxico de pano, que vai te trazer muito mais benefício, muita mais saúde. Tem até... Você pode fazer até quadros decorativos também. Olha que gostosinho, né? Com fuxico. Ela tá fazendo toda a bordinha viradinha. Toda a bordinha. Não mudou nada. Não. A gente vai fazer todo o contorno dela. Existem artesãs que não fazem essa viradinha. Eu particularmente faço porque eu gosto do acabamento. Até porque se você quer usar o fuxico aberto, ele fica perfeito. Tá, você pode usar o outro lado também dele. Se você faz da outra forma, que não é dobrado, você tem que colocar alguma coisa pra esconder esse acabamento. Então, ela faz direitinho. Justamente. Gente, ela virou só a bordinha e alinhavou. Muito simples. Só. É, eu consigo fazer. É eu. Ele vai ficar... Aham. Assim. Uma bolsinha. Redondinho, né? Certo. Então, ele tá um círculo bonitinho. E a gente vai franzir. Aí. Claudete, eu vou pedir pra você segurar um pouquinho nessa etapa aí, que eu vou fazer um mexer e a gente acaba no outro bolo. Certo. Combinado? Combinado. Que agora tá facinho da gente terminar. Facinho. Já volto. Gostei, gostei do fuxico. E vamos acabar nosso artesanato? Nosso fuxico. Vamos fuxicar? Vamos lá. Vamos fuxicar? Ó. Não. Claudete parou aqui, né? Isso. Nós terminamos, fizemos o alinhavo, demos um nozinho, né? Na finalização. Aham. Só pra prender, ó. Pra prender. Porque agora a gente vai... Mas simples assim, menina? Simples assim. A gente faz todas as quantias de... Assim. Que a gente for usar do fuxiquinho. Depois continua. Depois a gente vem fazendo a junção deles pra fazer o colar em si. Então vamos supor, você já fez dois aqui, já tem dois prontinhos. Isso. No caso a gente faz oito, doze, dezesseis. Dois pra fazer o colar todo. Quantos colares for fazer. Terminado, dado o nozinho, não tem nenhuma linha aparecendo, tudo muito bem escondidinho, a gente usa a pedra ou pérola, se for... Ah, você vai por agora. Eu ia falar pra cortar a linha, ó eu. Não, não. Isso que é importante. Eu já uso a linha direto. Pra cor? Eu coloco uma linha pra pôr e já também fazer a junção, pra que a gente não tenha um avesso cheio de emendas, ó. Nossa, mas você pensa em tudo mesmo? Senão a gente vai ter um avesso muito cheio de emendas e fica feio, né? Não aparece uma linha. Justamente. Meu Deus. A gente vai colocar... Colocou a pedrinha. Isso. Deixa eu mostrar ali, ó. Tá? Caiu aqui na linha. Isso. Isso se a gente for colocar uma pedra ou pérola, né? Se for assim, a gente vai colar ela com cola de pano, cola de tecido, cola boa, que a hora que você vender o teu colar pra cliente, a cliente não pode estar reclamando de que a pedra soltou. Eu aconselho sempre... E se comer furinho, vai na linha. Isso. Eu aconselho a de costura porque é melhor. Faz seguro, né? Também. E a gente sempre procura os dentro. Tá. Sempre escondidinho. Você faz tudo escondidinho, ó gente. Tem que ser, né? Porque fuchico a gente faz escondidinho, né? Agora que você faz fuchico... Justamente, né? Eu meu fuchiqueiro gritar não é. Então por isso que eu acho que tem esse nome, gente. O fuchico é feito escondidinho. Acabei de descobrir por que tem esse nome. Porque a gente faz um fuchico tudo bonitinho por dentro. Essa linha é um pouquinho chatinha de trabalhar, mas ela é uma das melhores que tem. Segura, né? Prende mesmo, né? Se usar de costura normal, eu aconselho a usar ela dupla. Dupla. Porque ela é meio... E daí, depois desse passo, qual que é? Fez isso, a gente vai passar por dentro, sempre escondendo a linha pra não aparecer. Mostra isso aí. Aqui e por dentro. E vem aqui. Foi pra lateral do fuchico. Isso. Aí a gente vai pegar o próximo. Tá. Vai colocar o fuchiquinho. Certo. E dá dois, três pontinhos também. Gente, ela tá unindo um com o outro. Unindo um com o outro, escondendo a linha. Certo. A gente tem que sempre pensar que o acabamento tem que ser muito bem seio. Tem que ficar bonitinho. Se aparecer uma linha, a Claudete vai fazer tudo de novo. Vai fazer tudo de novo. Aí nós emendamos, né? Já tem dois. Unimos. Aí você vai emendando, emendando, emendando até que ele fica assim. Justamente. A gente vai trazer a agulha de novo pra cá. Pra lá, pra levar outra bolinha. Pra pôr a outra bolinha. Vamos pôr a outra bolinha. Aqui. E vamos fazer... E assim vai. Todo o processo todo igual. No caso, esse aqui, ó. Tem oito. Oito. Eu achei oito uma boa. Tá vendo? É um tamanho, assim, pra... Que dá pra toda mulher usar. E também como a fita, ela é um tamanho legal, que você pode pôr menor ou maior, terminamos todos. E agora, como é que eu colo essa fitinha? Fazemos a junção. A fitinha a gente usa de duas formas. Ou a gente também costura. Eu gosto de tudo costurado. Não gosto de quase nada colado, não. Porque eu tenho uma segurança maior. Essa, no caso, você colou. Essa, no caso, eu colei. Cola. A gente usa sempre uma cola de boa procedência. Cola que realmente cola, né? A gente usa muito cola pano, que é uma cola que cola tecido. Então, ela não tem como soltar no uso. Aí você vai lá pro outro lado. Aí eu vou pro... Atravessou o fuchico todo. Justo. Eu trago, porque agora nós vamos fazer o acabamento, né? Temos um minuto pra fazer esse acabamento, Claudete. E agora? Então, vamos lá. Vamos correr. O acabamento é fácil. Toda costureira, toda fuchiqueira ou qualquer artesã sabe que a gente vai costurar. Simplesmente costura e depois você vai pôr um por cima. Costura. Faz o acabamentozinho. Aqui não tem como, né? Porque a gente tá costurando. Costurando, ele vai aparecer. Vou mostrar pra câmera ali. Mas aí tem uma dica. A gente recorta um círculo do tecido e vem e cola em cima. Menorzinho. Um círculo menorzinho. Certo. E cola. De forma que ele esconde. Assim. Aqui. Mas olha só. Que danada. Aí ele fica escondidinho. Não vai aparecer a costura. Tá vendo? Ela costurou aqui por baixo. Uhum. E aí ela colou por cima mais um pedacinho de tecido pra esconder a fitinha. Pra esconder a fitinha. Esconder esse acabamento porque aqui não tem como. Ai, eu adorei. É da mesma maneira que faz coxa? Agora já tô me ajando. É da mesma maneira que faz a coxa. Vai unindo, 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 unindo. A coxa vai unindo e você pode usar cores variadas. Você pode fazer quadradinhos de cores e emendando. Também você forma um patchwork de fuchico. A gente recebeu muito, muito, muito WhatsApp elogiando fuchico, viu, Claudette? Ah, muito obrigada. É, obrigada, gente, pelos WhatsApp aí, pelos recados. E aí vai muito da imaginação, né? Dá pra fazer. Quem gosta de trabalhar com quadros, usa o fuchico nos quadros também. E, gente, ele fica tão fofinho. Cinto, dá pra fazer cinto, anel, pulseiras. Amei. Brincos também. Gostei muito. Então, assim, ele é bem usável mesmo. E isso que você falou, enquanto você está aí assistindo o SBT e Você, você vai fazendo o seu fuchico assim. Esse fuchico não é o fuchico fofoca. Depois você vende o seu fuchico, você vai ter uma rendinha extra e vai ser muito mais feliz. Não é isso, Claudette? Com certeza, com certeza. Quando você vê, você já fez mil fuchicos aí na tua casa. Ele rende e qualquer retalhinha a gente aproveita. Obrigada por ter vindo. De nada, eu que agradeço. De nada, eu que agradeço. Um sucesso pra você, tá bom? Muito obrigada.